E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no Avatar World Que é aquele jogo novo que eu gravei pro canal e é muito, muito legal, pessoal Eu tô simplesmente viciado nesse joguinho que a gente pode basicamente controlar esse mundo inteiro E o mais legal de tudo é que a gente tem o nosso bonequinho aqui já Olha só como ele é fofinho e bonitão, galera Só que hoje eu quero fazer mais coisas Eu vou trazer o universo do PKXD pra cá, pra esse universo do Avatar World E pra isso eu vou criar os admins do PKXD aqui dentro, galera Sim, porque os admins do PKXD são muito, muito legais E já pensou jogar esse joguinho aqui com a roupa dos admins? Ia ficar ainda mais legal, pessoal Então se vocês querem ver isso, já deixa o like embaixo Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos E também ativa o sininho, galera E faz isso tudo rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão Beleza, pessoal? Agora, vamos lá, porque a gente tá aqui, na verdade, num mapa de escola Mas pra gente fazer customizações e tal Eu acho que o lugar perfeito pra isso é aqui, ó No cabeleleiro E a gente pode trazer o nosso bonequinho pra cá, mano Olha só que legal Vamos conversar com essa moça aqui pra ver se eu tenho algum horário marcado Olá, moça, tudo bem? Por acaso eu tenho algum horário marcado aí com você? Eu queria saber Desculpa, senhor Aqui não tem nada Como assim não tenho? Mas eu deixei marcado ontem à noite Ai, meu Deus Tá tudo bem, galera Eu acho que a gente vai ter que fazer essa mudança por nós mesmos, né? Ai, ai, ai Se bem que eu tô vendo aqui uma cadeirinha vaga Eu acho que eu vou só sentar aqui Opa E aí, meu amigão Tudo bem? Você pode, por favor, me transformar nos bonequinhos do PKXD? Eu acho que ele não entende Galera, eu acho que ele tá bravo Eu acho que ele não sabe transformar em boneco do PKXD, não Tadinho dele Tá bom Então vamos criar nós mesmos os admins do PKXD aqui agora, ó A gente tem aqui vários bonequinhos que a gente pode customizar e colocar e tudo mais Só que a gente não quer esses daqui não, galera Na verdade, eu quero criar um do zero Então eu tenho que apertar aqui E aqui eu crio o que eu quiser Agora a gente pode criar os admins do PKXD Tá, e a primeira coisa que a gente pode começar fazendo aqui, pessoal É colocando o cabelo dele Exatamente, porque no PKXD o admin tem um cabelo que é tipo um topetinho Bem bonitão Então a gente tem que achar um topetinho aqui, ó Tipo esse daqui Ó, galera, esse tá ficando legal Mas a gente também tem várias opções Eu acho que essa vai ser a que vai mais combinar com o cabelo do admin Agora a gente tem que ir pra cor, mano O cabelo do admin, ele é meio verde com um pouquinho de laranja Mas como é que a gente só consegue colocar uma cor certa Eu acho que esse verde aqui vai combinar demais Agora os olhos, mano O admin, ele usa os olhos fechados, mano Então eu acho que teria que ser um olho tipo assim Olha que legal esse olhinho aqui Eu acho que ficou bem legal Esse jogo aqui, ele tem mais olhinhos de meninas, né, mano Mas antes assim, esse daqui ficou bem legalzinho Agora, vamos escolher uma roupa um pouquinho diferente para o admin Tem que ser uma roupa laranjada, né, galera Ou de preferência até uma armadura Será que eu encontro alguma coisa parecida com a armadura super poderosa aqui? Hum, eu acho que eu não sei se tem armadura aqui, pessoal Tá, galera, não tem a armadura do admin Mas eu encontrei aqui uma blusa que é a cara dele Olha só Ela é amarela E além dela ser amarela, ela tem essa gola que parece o chifrinho do admin Isso é muito, muito, muito legal Então agora, vamos pegar aqui e colocar um sapato parecido com o do admin O admin usa o sapato de lava Mas esse daqui combina bastante com ele porque é um tênisinho amarelo E agora a gente pode escolher aqui uma calça, mano Uma calça que pareça com a do admin Hum, a gente não tem nenhuma calça amarela Mas se eu fosse escolher uma calça pro admin, eu escolheria essa Pra combinar com o cabelo dele E pronto, assim é o nosso admin no PKXD E ele tá chegando aqui no mundo pela rodoviária lá Bem-vindo, admin Tudo bem, amigão? Ah, vamos lá porque você tem muito o que conhecer dessa nova cidade aqui Ô moço, acorda pra recepcionar o admin Você não sabe quem é ele? É o ser mais poderoso do universo inteiro Ah, eu acho que ele não tá muito interessado nisso não, galera Tá, deixa eu pular aqui o portão aqui Como é que eu faço pra pular o portão? Meu Deus, eu taquei o admin aqui dentro do trabalho da moça Ah, admin, você não pode ir pra cá A gente tem que sair daqui Pra voltar lá no cabeleireiro Pra gente poder começar a criar agora outro admin Que vai ser o Ninda, mano Ó, eu tô aqui descansando até agora Até o cabeleireiro não tá conseguindo criar as roupinhas do PKXD em mim Então vai ter que ser a gente mesmo pra criar, galera Vamos criar aqui então outro personagem agora E agora o que a gente vai criar vai ser o Ninda, mano Ele é o irmão do admin E eu tenho certeza que vai ser muito legal Mas primeiro a gente tem que pintar logo a pele dele Porque o Ninda, ele é meio vampirão E tem a pele toda branquinha, galera A gente pode escolher agora um rosto mais bravo, né Porque o Ninda, ele é meio bravinho Então se a gente tiver aqui algum rosto bravo, vai ser melhor Esse daqui, com certeza é o rosto perfeito para o Ninda, pessoal Porque o Ninda, ele é super bravão E a gente ainda pode pintar a cor dele Ou seja, ficou perfeito Só faltou aquela cicatriz que ele tem no rosto aqui, né, galera Mas a gente consegue colocar esse dentinho aqui, ó Que parece com aquele dentinho que ele tem lá no PKXD Mano, tá ficando legal isso daqui Será que a gente consegue colocar, sei lá, uma cicatriz no rosto dele? Aqui tem várias coisas, ó Tipo ele bravo, mano, dá pra botar ele bravo Olha só, mano Isso aqui é muito a cara do Ninda Com certeza ele teria isso daqui Ou então a gente pode procurar aqui algum que tem uma cicatriz Mas eu não sei se vai ter algum com cicatriz aqui Ou tem, galera Olha só, encontramos a cicatriz do Ninda Perfeito O nosso Ninda dentro do Avatar World Tá ficando muito, muito, muito legal Tá Agora a gente pode procurar aqui alguma roupinha Naquele estilo que eu mostrei pra vocês Tipo do Admin Eu acho que esse daqui ficou bem legal, galera É igual a roupa do Admin Tem a gola do chifrinho também E é na cor roxa Que é a cor que ele gosta Ah, é melhor a gente trocar logo esse cabelo também, né, galera? Tô montando tudo aqui A gente passou reto pelo cabelo E nem mudou Então vamos colocar um cabelinho parecido Com o cabelinho que a gente colocou pro Admin E agora a gente coloca aqui também Uma cor roxa Porque o cabelo dele, galera É pretão, roxo Um roxo bem escuro Teria que ser até um mais escuro que esse Tipo assim Não, esse tá mais claro Um roxo assim Onde é que eu vou encontrar um roxo bem roxo, sabe? Tá, pessoal Eu acho que esse cabelinho ficou legal dessa cor Não tinha um pouquinho mais escuro Mas assim também tá bem legal Agora a gente tem que ir pra calça do Ninda, galera O Ninda, ele usa uma calça igual a do Admin Só que muda a cor Vamos ver se a gente encontra aqui alguma calça meio escura Meio despojada e tal Tipo essa daqui Olha só que legal, mano Ela tem um cinto ali Mas não tá mostrando Ou então essa Meu Deus, esse aqui é de pescador Tem até um peixe ali Então vamos deixar essa calça aqui Porque ficou bem legal E agora um sapato pro Ninda, mano O Ninda, ele dá muito medo nas pessoas Então teria que ser um sapato que dá bastante medo nos outros Tipo, mano Isso daqui é uma meia, mano Será que se eu tirar o sapato dá pra ver a meia? Olha que legal Vamos escolher aqui uma meia bem fofa pro Ninda, galera Tipo essa daqui Ela não vai aparecer Porque ele com essa meiazinha, galera Todo mundo sabe Que o Ninda, ele é Meio bruto por fora Mas por dentro Ele é fofinho E ama todo mundo Tá bom? Então vamos deixar desse jeito E ficou super estiloso Acho que até ele mesmo gostou E agora Olha só quem tá chegando aqui do mundo Nossa, galera Quando eu comecei a jogar Eu não tive essa recepção toda, não Eles já chegaram aqui, ó Na cidade com um mapa Com tudo mais Pra poder explorar E descobrir Então Vamos nessa levá-los pra conhecer a cidade agora E se vocês quiserem mais vídeos aqui no PKXD Com o Ninda Com o Admin Ou comigo Não esquece de comentar Porque eu posso trazer Todo mundo pra jogar esse jogo Que eu tô adorando E vai ser muito legal Trazer mais pessoas do universo do PKXD Pra ficar aqui Nesse jogo Eu, o Admin e o Ninda Por enquanto Nós já chegamos E em breve Eu vou trazer também Os meus amigos pra cá E todo mundo do universo do PKXD Tudo bem, pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau